Olá pessoal, tudo bem? A gente chega aqui no canal com mais um vídeo e a gente vai mostrar pra vocês alguns trechinhos da festa de Nossa Senhora da Conceição que foi realizada e celebrada no Santuário de Inhachica, aqui em Baipendi, Minas Gerais. Tivemos as celebrações, tivemos procissão, mas nós tivemos também a praça de alimentação com a participação das pessoas e também a apresentação de vários cantores regionais, cantores aqui da nossa região. E a festa foi um sucesso, teve show de prêmios e com muita alegria, com muita animação e também com muita devoção a Nossa Senhora da Conceição e também a Beata Inhachica. Um forte abraço do amigo Adilson Ribeiro. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no nosso canal. Ajude o nosso canal a crescer ainda mais e compartilhe com os amigos e também com a família. Um forte abraço do amigo Adilson Ribeiro. E vamos acompanhar aí alguns trechinhos de como foi a praça de alimentação e também a apresentação dos artistas. Valeu gente, até o nosso próximo vídeo. Música 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 Música